Igreja Matriz de Senhora Santana, nós estamos filmando aqui o túmulo do Padre Antônio Fernandes do Nascimento. Ele que foi sacristão desta igreja e faleceu no dia 14 de novembro de 2013. Lembrar que ele também trabalhou na paróquia de Piquet Carneiro, onde fez o seu estágio pastoral em visto da ordenação presbiteral. Foi ordenado presbítero em janeiro de 95 e ele foi sepultado. A gente vê logo aqui uma entrada da Igreja de Senhora Santana, para se focalizar mais de perto. Os pés aqui da imagem do Senhor morto, o altar do Senhor morto.